Josiane vai se decepcionar ao conhecer o pai nos próximos capítulos da novela. Depois de reencontrar Amadeu, Maria da Paz vai acreditar que vai conseguir retomar a relação de 20 anos atrás e vai se apressar em apresentar a filha ao advogado. A jovem vai ficar desanimada ao perceber que ele é pobre e não pode ajudá-la a alavancar a sua carreira como digital influencer. A dona da rede de confeitarias vai decidir não perder tempo, após acreditar por décadas que Amadeu estava morto. Assim que reencontrá-lo, ela vai propor que ele se mude para sua casa. Em cenas previstas para irem ao ar a partir do dia 4 de junho, Maria da Paz vai contar para Josiane que seu pai não morreu. Vivo? Meu pai tá vivo? Como que ele é? É rico? Vai perguntar a jovem, sem conseguir disfarçar o seu verdadeiro interesse para o encontro. Rico acho que não. É advogado, mas o carro dele é simples, não é de milionário. E também não importa se é rico ou pobre, o que importa é que ele tá vivo. Vai responder a mãe. Depois dessa primeira conversa, Maria da Paz então vai levar Amadeu para um encontro com a filha na confeitaria. Josiane vai fazer de tudo para esconder a decepção. Zoe, eu nem sei o que dizer. Dá um abraço. Vai pedir o advogado, emocionado. Claro, passei anos pensando que você não existia, que tava morto. Ainda tô me acostumando com a ideia de ter um pai. Vai falar a personagem de Ágata Moreira. Gostou do seu pai, filha? Pergunta Maria da Paz. Adorei. Vai mentir a filha. Vai revelar sua verdadeira impressão em seguida, durante uma conversa com o Regis. Que tal, deve estar com o coração estremecido, palpitante. Imagine encontrar o pai depois de velha. Vai perguntar o playboy falido. Passei a vida toda sem ter pai. Quando ele aparece, é um advogado de terceira linha. Brega. Se fosse um milionário, meus problemas estariam resolvidos. Quem sabe, na emoção do encontro, abri a carteira. Vai comentar Josiane. Irritada. Essa Josiane, gente, ela vai dar trabalho, viu? Aí fica aquela dúvida. Será mesmo que ela é filha de Maria da Paz? O que você acha? Deixe aí o seu comentário. A sua opinião é muito importante. E deixe também aí o seu like. Para novos vídeos, é só se inscrever aqui no seu canal de novelas no YouTube. Mais uma vez, meu muito obrigado. E até a próxima. Tchau.